Vamos brincar no Insane então, clã? Bora brincar no Insane então? Estou aqui no Insane hoje, vou tentar retirar essa Karambit novamente, clã, Gamma Doppler Que é de vocês essa faca, velho, ela tá dando um erro, mano, deixa eu vender, deixa eu tentar pegá-la de novo Essa faca é de vocês, irmãos, aqui, Karambit Gamma Doppler, show, comprei de novo, retirar Essa faca é de vocês, meus lindos, o link do sorteio dessa faca tá no comentário fixado Essa faca vale 5.300 reais Pra participar é só entrar pelo link que tá no comentário fixado e fazer o cadastro no sorteio Pra participar do sorteio é muito fácil, é só você clicar aqui, ó, entre no Insane, faça o login e usa o cupom Saulo Você entra no Insane, faz o login, clica em recarregar e digita aqui, ó, Saulo, S-A-U-L-L, ó Pronto, tá participando do sorteio Aí você confirma que você usou o cupom Saulo e coloca o seu trade link Já era, tá participando do sorteio da Karambit Gamma Doppler, show E usando o cupom Saulo aqui no Insane, você ainda garante 100% de bônus no seu primeiro depósito Ou seja, depositou 100, recebe 100 mais 100, ou seja, 200 E se você quiser ter mais bônus ainda, você usa o cupom Saulo30 No seu primeiro depósito, você vai garantir, então, 130% de bônus Saulão, eu quero depositar mais de uma vez, como é que eu faço? Você deposita a primeira vez com 100% E depois, todas as vezes que você for depositar de novo, você usa o cupom Saulo30 Que você vai ganhar 30% em todos os depósitos Maravilha? E, manos, enquanto isso, vamos tentar ganhar alguma coisa pra mim hoje O que que eu vou tentar ganhar pra mim hoje? Eu não sei também, eu tenho 600 dólares aqui que eu peguei pra gente fazer esse vídeo Eu tava querendo tentar fazer doideira, velho O Insane é o site perfeito pra fazer doideira Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar até 10x, velho Vamos jogar até 10x, 100 dólares até 10x e vamos ver qual coisa é da fita, irmão Opa, deixa eu aceitar que a carambite chegou Ó a carambite de vocês, papitos Aceitei aqui já a carambite de vocês Ai Ai, crachou no 5, velho Tá, vamos lá, mais uma vez 99 dólares até 10x de novo Deixa eu ver o que que eu vou tentar pegar, velho Glove Qual novinho eu tento pegar? Eis a questão Vou mudar um pouco minha estratégia Eu perdi já 200 dólares Vou mudar um pouquinho a estratégia Vou voltar pra aquela minha estratégia padrão Eu tenho 4 skins, eu vou deixar elas até 2x, as 4 Mano, não vou nem falar Eu ia falar assim, eu não vou nem falar nada pra não zicar Mas eu acho que eu joguei automático, velho Deixa eu ver aqui, ó Glove, eu tô querendo uma luvinha da hora, velho Eu tô querendo uma luvinha da hora, velho Qual luvinha pra combinar com as nossas faquinhas feitas? Ó, deu certo Primeiro, 100 virou 200 Maravilha Primeira vez que a gente dá certo Mano, se passar de 10x esse... Ah, tá, crachou já Ok 100 virou 200 Mano, eu acho que eu vou atrás dessa vice de 2.500 dólares, velho Eu acho que eu vou, mano Deixa eu ver a luva fade Ah, mas a luva fade eu não gosto tanto dela, o gamer Eu acho ela meio esquisita Ela tá mais pra marble fade do que pra fade Nossa, mano, que azar Calma aí, clãs Se a gente vai tentar a luva vício A gente vai ter que ruxar um pouco mais Vamos ter que brincar com um pouco mais de dinheiro, velho Comprei aí 4 skins de 300 dólares Eu quero a luva vício, velho Primeiros 300 dólares Vamos, vamos Primeiros 300 viraram 600 Maravilha Bora Mais 300 1 2 3 4 5 6 Merda Vamos lá, clãs 1 2 3 Ai Ai, rapaz Ela custa quanto mesmo? A vício custa 2,427 Tá, vamos ruxar nela, velho Boa Boa, boa, boa Tá, tamo com 1.200, velho Vamos jogar 600 até 2 1 Puta que páreo, velho O site tá dando uma taxada agora, velho O site tá dando uma taxada, velho 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Maravilha 600 virou 1.200 Manos, temos a opção de jogar aqui no Crash Ou jogar essa faca de 1.200 Pra uma Vice E tenemos 46% de chance de vitória no aprimoramento Mas eu vou aqui no Crash, velho Fé Peguei Peguei, 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 peguei Tirei no 1.67 Transformei 1.200 em 1.800 Ai, meu Deus Mano, 72% de chance de vitória Vai Foi Por favor Ai, meu Deus É mo... É nossa É nossa É nossa É nossa, clã Ganhamos 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 Retirado Erro A skin não está disponível no momento Ai, meu Deus do céu A skin não está disponível no momento, rapaze Não é possível Ai, o rapaz que tava vendendo ela não tá mais vendendo, irmãos O que dá pra gente fazer? Dá pra gente pegar a WellWarn Ver se tá disponível E além disso Ai, ó, quem tava querendo a Luva Fade Tem como a gente pegar duas luvas Uma Fade e uma WellWarn Vamos tentar tirar essa WellWarn Também não tá disponível Ah, mano, quer saber então? Então vamos de Fade, né? Fazer o quê? Se você também não tiver disponível Esquece, né? Ai Nem fudendo, velho Eu peguei uma Luva Fade De 1.425 dólares, irmãos Peguei essa Luva Fade aí Que o povo tava falando pra eu pegar Pra combar com as minhas facas Fade Vamos dar uma olhada dentro do jogo Se vai ficar bonito ou não Lembrando, rapaziada Sempre que for depositar aqui no Insane Utilize o cupom SALO Na primeira vez que for depositar, melhor dizendo Que vai ganhar 100% E nas demais vezes você usa o cupom SALDO30 E a CAL do chat, rapaziada Isso aqui quem me ensinou foi o chat Se você quiser depositar por PayPal Por Mercado Pago Por PagSeguro Tem como você depositar usando o México Bank Aqui, depois que você entra no México Bank Você consegue depositar por PayPal Então fica a dica, ó México Bank é a CAL Em uma Carambit Fade 50% Mano, deu bom A gente sai com a Carambit também Deu ruim, a gente sai de só com a Lua E boa Deu bom, a gente para Deu ruim, a gente para também Foi Nossa, deu péssimo Perderam 800 dólares Meu Deus Mas no final das contas Eu acho que a gente ainda conseguiu sair aí Um pouquinho no Profit Nossa, velho Abalo Vocês querem que eu tente de novo pegar a Carambit Fade? Eu vou tentar mais uma vez, velho Ó, eu transformei 2 mil dólares em 10 mil Eu tenho aí uma gordurinha para queimar, digamos assim Vai Aí Já deu ela É isso, clã É isso, clã É isso Aí, ó Caralho, velho Olha só, isso aqui dá Nossa, isso aqui dá muito dor no coração, velho Eu já tirei, ó Tá bugado Mas olha quanto teria vir Velho Nossa, velho Que dor no coração, velho Se eu tivesse cu de aço Eu conseguiria Ah, velho Nem fuderam que eu ia conseguir fazer mil dólares Virar 100 mil dólares Caralho Aí, clã Tá esperando o vendedor ali da Luvinha ainda Solicitei aqui a Carambit Fade também E vamos ver, mano Tomara que chegue essas duas skins Tanto a Lua Fade Quanto a Carambit Fade Conseguimos simplesmente aí Mil e quinhentos com mais dois É, mil quatrocentos com mais mil novecentos Três e duzentos Três e duzentos, mano Três mil e duzentos Dólares Aí, clã Chegou a Carambit Eu só quero ver a porcentagem de Fade dela Tem que estar com bastante Fade pra valer a pena, velho StatTrek Opa A StatTrek é melhor ainda, velho Ela veio StatTrek Vamos dar uma olhada dentro do jogo Pra ver quantos porcento Fade ela é Mano, vamos ver quantos porcento Fade ela tá Estilo padrão 808 Será que tá bastante? 83% Fade É, mano Essa faquinha aqui não vale a pena 83% é muito pouco Ó, 94 Ó a diferença É se bem que a mais roxa Só roxo com rosa É mais bonito do que com esse amarelo, velho Eu achei mais bonito 98% Fade A minha 98% A minha É o seguinte Eu vou deixar ela aqui Vou pensar o que eu faço com essa skin E eu acho que a luvinha também deu aquela bugada Mano, pior que ela tá linda, velho Acho que eu vou pegar essa faca Vou pensar o que eu faço com essa faca Só sei que eu consegui ganhar Tanto a faca Carambit Quanto a luva Só que a luvinha tá meio bugada Tá esperando o vendedor Ah, e vamos ver a Carambit de vocês A Carambit de vocês Já tá aqui no inventário, ó Puta merda Olha a Carambit de vocês, irmãos Olha a quanti... Nossa Essa é a Carambit de vocês Se você quiser ganhar essa Carambit O link do sorteio tá no comentário fixado Fechou? É isso, meus lindos Um beijão do solo pra todos vocês E fui! Tamo junto, vens! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri